Nesta altura do ano, como o verão, em pleno verão, não é? Nós temos a tendência de, obviamente, usar roupas que aparecem mais a nossa pele e por isso nós temos cuidados diferentes com a nossa pele. Eu vintei com a Mariana, aqui na Oliveira Systems, para falar com ela sobre os diferentes problemas que existem com a pele e o cuidado que devemos ter para ter uma pele muito bonita durante o nosso verão, não é? Muito obrigada, Mariana, por nos aceitar de entrar aqui na sua casa, posso dizer, para falar então sobre a pele. A Mariana sempre teve uma pele muito bonita. Tenho a impressão que nasci com uma pele bonita. É, porque isso também faz parte... Mas também trato muito bem da minha pele. Eu uso produtos bons para a minha pele. O meu produto eu uso sempre. Sim. Todos os dias, de manhã e à noite. Chego a casa, limpo a minha cara com o creme e seguito para limpar o make-up e aquilo tudo e fica na pele, tem muita alimentação. Sim, sim. E eu uso na minha pele todos os dias o spray e o creme. Muito bem. Não, a Mariana vê muitas pessoas que têm problemas graves na sua pele. Quais são os tipos de problemas? São infecções, exímia, como é que se diz isso? Tem eczema, psoriasis, shingles, vários, vários produtos, as pernas a ficarem roxas, pretas, mesmo o corpo, os braços. Há várias doenças da pele, muito, muitas doenças da pele. E o que é que causa a maioria dessas doenças da pele? Às vezes a gente não liga nada. Demos uma pancada numa mesa, numa pedra, numa coisa qualquer, fica ali uma noda negra e a gente não liga nada. Depois aquilo passa. Aquilo pode ficar ali, criar uma infecção, criar muitas doenças. Às vezes a gente, às vezes eu olho as pessoas no streetcar agarrando os bares do streetcar. Há pessoas que têm muitas doenças nas mãos, no corpo e nós, qualquer pessoa vai também agarra e podemos, várias, várias maneiras que a gente pode ficar doente. Se a gente não vai à casa de bem todos os dias, cria uma grande infecção, pode cria uma grande infecção no corpo. Se o facto de não evacuar diariamente, assim, tem que ser pelo menos duas, três vezes por dia. Uau! Nós comemos muito. Pois, é verdade. Faz o único próprio e só. A gente come todo dia, um pouquinho de cada coisa, a gente come uma peça de fruta, ou pão com manteiga, ou um bife, todos os dias a gente come. A gente devemos evacuar duas, três vezes por dia. Só o facto que isso está dentro do nosso sistema pode causar problemas com a pele? Pode, muita. 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 Uma grande inflamação. E há doenças que a gente tem, por exemplo, hist infection, várias coisas que acontecem no nosso corpo, pode criar infecção. Nós vamos fazer uma operação, se aquilo não fica curado, às vezes a gente fica com a infecção, pode criar outros problemas na pele. Sim. Diga-me, eu como viajo muito com a Mariana, sabe? Eu tenho pessoas que vão e às vezes elas têm ou exímia ou têm problemas de pele, a pele muito seca, assim, quase calos, e as pessoas pensam que ir para a água do mar que vai curar tudo. O que é que acha dessa teoria? Não, a água do mar ajuda, porque aquilo, a pele se seca, nós criamos três camadas de pele todos os dias. Todos os dias? Todos os dias nós criamos três camadas, nasce três camadas de pele. Agora, aquilo fica acumulado, se a pessoa tem inflamação, infecção, eczema, vai acumulando ali, vai acumulando, cola, aquilo derrete, vem água, e aí a água vai queimando a pele e aquilo vai crescendo, vai crescer. Indo para a água salgada, o que é que faz? A pele fica macia e vai caindo um pouquinho, mas não cura. Não cura? Não cura, não. Mas há... Infelizmente não cura. A Mariana tem tido muito sucesso em ajudar pessoas com problemas de pele, com os produtos que você inventou. Como é que as pessoas podem ter a certeza que isso está lá a ajudar, o que é... Eu tenho visto fotografias incríveis, antes e depois das diferenças. As pessoas que têm esses problemas, qualquer um dos problemas pode ser resolvido com alguns dos tipos dos produtos que a Mariana inventou? Toda a gente pode resolver esse problema. Eu tenho casos aqui, que eu digo à pessoa, tu tens que fazer isso. Porque não me parece só eczema, ou psoriasis, ou any inflamação. Dá a impressão que é mais do que isso. Pois. E então eu digo, usa, usa o produto, seja feito todos os dias, de pouco a pouco. Quanto dinheiro é que eu vou gastar? E eu digo à pessoa, quanto dinheiro vale a sua saúde? Pois. Nós, há certas coisas que nós temos que fazer sacrifícios. Absolutamente. E então, se o produto faz bem, eu nunca venderia um produto se eu não tivesse a certeza que eu possuía ficar melhor. Mas a pessoa tem que usar o produto. Eu acho que, sei lá, eu faço qualquer coisa para a minha saúde. Nem interessa o que é, faço qualquer coisa. O nosso saúde é muito importante. É a única que temos. Esse é o único corpo que a gente temos. É a única tal que a gente temos. E eu digo a qualquer pessoa, vocês não vão para fora sem o produto, sem o creme e o spray. Mas porquê? Eu disse, a gente, vão para um país desconhecido. A gente pode apanhar uma dentada de mosquito, de mosca, de abelha, de qualquer... A gente vai para a água. Há bichos na água. Pois, sim, sim. Nós podemos, o sol, a pessoa se apanha sol demais. O sol não faz mal a ninguém. Mas se a pessoa se deixa ficar horas, o sol queima e faz ferida. Porque a pessoa observa o sol. Sim, é uma queimadura. Queima. E então, se tem o spray consigo e o creme, pô, não tem problema nenhum. Aquilo paro todos os dias. A pessoa pode ver o resultado de um dia para o outro. Então, o sol, o sol não faz mal? Não, absolutamente nada. E aqueles que queremos que se põem para prevenir das pessoas queimarem isso? Aqueles que se comem na farmácia, que é o sunblock e isso tudo. O que é que acha desses químicos? Porque esta semana tem estado a falar muito na televisão e no rádio que esses químicos são piores do que ir para o sol sem nada no corpo. Esses químicos eu usei há anos atrás, eu usei uma vez. Quando eu cheguei à noite, a minha pele estava horrorosa. Eu comecei a analisar a pele e então aquilo bloqueia os poros. Cria mais problemas do que faz. O sol é bom, o sol é maravilhoso. O sol dá vitamina, vitamina B. O sol é muito bom para as pessoas. É bom para a água salgada que ajuda a gente, ajuda a respirar, ajuda tudo. A pessoa relaxa naquilo tudo. Mas nem a água salgada não cura e o sol não faz mal a ninguém. Esse creme não gosto, eu não gosto nada, não é bom, nada, nada, nada. Não presta para nada aquilo, eu tirava os... não gosto daquilo, não gosto desse creme. Não faz bem a ninguém. Não faz bem a ninguém. Mariana, eu gostei imenso desta conversa porque eu acho que, espero que as pessoas em casa que têm algum problema com a sua pele, devem de ver, saber o que é que é, se ainda não souberam e que se pensam que não há cura, há sempre uma outra solução. Uma solução e podem procurar o que é que vai ser melhor para elas. Com este produto a pessoa tem que usar o produto. Não é para estar na parteleira, não é? Não é para estar na parteleira, não, não. Não precisa. Tem que usar o produto mesmo. E quanto mais vezes usar, mais rápido fica melhor. Muito bem. Mas a cura... Então, o resultado que a pessoa tem... Não há dinheiro que pague. Absolutamente. Não há dinheiro que pague a nossa saúde. Muito bem. Muito obrigada, Mariana. De nada. Agradeço muito. Eu é que agradeço também. Obrigada. 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 Obrigada.